Música Bom, Macaia em Foco, aqui em frente o Boom, finalmente a inauguração Eu estive aqui conversando com o seu sócio, o Zé Márcio, a gente conversou bastante, mas ainda dentro da obra, com ruído de obra e tudo Agora, Walter, como é que é a satisfação de finalmente inaugurar esse restaurante? É um sonho realizado, né? São 11 meses aí de batalha Agradeço muito ao Zé Márcio a oportunidade que deu pra gente, já que ele é o proprietário lá de Buzes E tinha um sonho de abrir uma casa aqui em Macaé E como eu estou morando na cidade aqui desde 2004, essa parceria nossa proporcionou transformar esse sonho nosso em realidade Agora, te fazer uma pergunta também Como é que surgiu pra você o ramo da gastronomia? Porque o Zé Márcio já é conhecidíssimo, já é fora do Brasil, enfim E pra você, como é que foi entrar nesse ramo, estar aqui, um restaurante de tamanho perfil, entendeu? E abrir aqui em Macaé, aqui no centro de Macaé? Bom, na verdade eu comecei minha carreira como consultor de empresas, né? Como administrador de empresas E, na verdade, eu já trabalho há 13 anos em vários segmentos E um deles foi o segmento de gastronomia E de todos os segmentos que eu já vivenciei nessa minha experiência aí como consultor Foi o segmento que mais me encantou Sempre tive paixão por gastronomia E com esse meu trabalho foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Zé Márcio E aí a gente conseguiu juntar essa experiência que eu já tinha no ramo Com o know-how também que ele já tem já de 16 anos de búzios E a gente conseguiu fazer isso virar realidade Agora, Walter, eu quero parabenizá-lo também pela coragem que você e o Zé Márcio tiveram De fazer um empreendimento desse, um investimento desse também Gerar emprego no nosso município, impostos E também fazer a festa de inauguração num dia onde temos vários eventos sociais De pessoas muito conhecidas Que corriqueiramente daqui a pouco estarão aqui Porque é um cruza-cruza de todos os eventos E as pessoas vão se chegando aqui já lotado Entendeu? Os outros eventos também E é muita coragem e muita audácia Como é que foi pra você também? Opa, peraí, tem tal evento, tal evento Mas eu vou fazer porque o público vai chegar O público vai ser participativo Na verdade foi uma grande ansiedade da nossa parte A gente já não via a hora de estar inaugurando a nossa casa Então, mesmo com tantos eventos A gente tem certeza que a gente hoje vai bombar E graças a Deus você está vendo que tudo está correndo bem A casa está cheia E a gente quer proporcionar para o povo de Macaé Para aqueles que trabalham aqui na cidade Realmente um padrão de alta qualidade No atendimento, na refeição Eu acho que a cidade realmente merece Muito obrigado, Walter Fica aqui, os parabéns aqui da equipe, da TV toda Agora curtir realmente Eu ia falar o que é muito bom, não É boom demais! Eu ia falar o que é muito bom O que é mais bom, é pago O que é muito legal O que é mais ière-em-m shield O que é mais bom, é pago Oiete, oiete, oete O Veterans Você contando a história aqui, a rua, são lembranças, restaurante, toda uma batalha. Queria que você, então, contasse, compartilhasse para o nosso público que está nos assistindo aqui. Bom, gente, é um prazer enorme, em primeiro plano, em primeiro de tudo da minha vida. Tenho que agradecer sempre a Deus por tudo que Ele me proporcionou, né? E agradecer também que Ele põe as pessoas certas no caminho da gente, porque eu estou muito emotivo, porque aqui foi o início do meu pai e do meu tio, aqui em Macaé, apoiado por uma família muito especial para a gente, a família do Nenê, do Sr. João Lins, e que hoje está representada aqui pelas suas filhas, suas netas. Então, é uma emoção muito grande, porque não estava nos nossos planos a gente entrar em restaurante, nunca, nunca. Mas Deus colocou essa pessoa maravilhosa, que é o Zé Março, que tem o restaurante em Búzios, né? E que precisava de um companheiro para ajudá-lo na batalha, no desenvolvimento, e até proporcionar também aos habitantes aqui de Macaé uma condição boa de se alimentar e ter um espaço bom para vir com a família e tal. Então, nós nos juntamos ao Zé Março, eu, o Fernando Bispo, que é um grande amigo, meu irmão Lucinei, né? Junto com a esposa Bárbara, minha esposa Glória Regina, meus filhos, Rafael e Rafaela, que sempre me apoiaram em tudo, não só eles, mas isso é uma coisa, uma emoção, assim, uma coisa de Deus, que vem de Deus, porque nós somos família, entendeu? E nós vivemos, porque foi isso que nosso pai nos plantou e nossa mãe, né? É valorizar o ser humano, né? Dar valor, realmente, ao ser humano, né? E respeitar, né? E, acima de tudo, a gente ter fé, né? Porque, nesse mundo, as dificuldades são imensas, mas se a gente tiver fé, se tiver Deus junto com a gente, a gente consegue qualquer batalha, qualquer montanha, qualquer obstáculo, a gente consegue, porque, para Deus, nada é impossível, né? E nós não somos donos de nada, nós simplesmente administramos. E, às vezes, até administramos mal, né? Mas é o Deus dar esse sentido para a gente, do que é o errado, do que é o certo, e a gente escolher, a gente tem que escolher sempre pelo lado melhor. E o lado melhor, que eu creio, é a gente ter fé, amor, paz, união, respeito, né? É, sabedoria, né? Responsabilidade, né? Honestidade, transparência, né? Então, isso é o que está faltando no mundo hoje. É o amor ao próximo, respeito ao próximo. E ter fé em Deus, que é o principal de tudo. Fé em Deus. E eu deixo aqui para Macaé, o meu imenso amor pela terra. Estou muito emocionado. É complicado, a emoção realmente, ela chega, eu normalmente até, eu também já me emociono aqui, porque realmente a gente vai falando as histórias, vai contando as coisas, e você vai lembrando de um passado, um presente, e já plantando um futuro. E não só para nós, mas para quem vai ficar, para quem vai chegando, para quem vai nascendo. Até o próprio Zé Márcio agora nasceu, um filho, um neném novo, entendeu? Na quinta-feira, então nasceu junto aqui com o restaurante. Então é muita emoção no espaço de tempo. Isso é Deus que proporciona a gente, né? Só Deus que pode fazer isso tudo por nós, né? De você estar aqui com o seu trabalho, a menina que está ali atrás da câmera, né? E vocês que estão assistindo, né? Fé em Deus, que vocês vão longe, com certeza. Fé em Deus. É o que eu desejo para todos vocês, de coração. Muito obrigado, senhor. Agora vamos tentar baixar um pouco a emoção, aproveitar um pouco essa noite aqui no BUM, que vai ser uma noite. Ainda vamos nos emocionar mais ainda. Muito mais. Muito mais. Então, como eu já falei novamente, não é só uma boa noite, é BUM. BUM para todos vocês. Bom, Macaé em Foco, inauguração do restaurante BUM, deputado federal Aluísio. Aluísio, o que representa um estabelecimento desse, um restaurante desse, desse naipe, um restaurante conhecido aqui para Macaé e no centro da nossa Macaé, né? Eu acho que representa a punjança econômica de Macaé, né? O crescimento, o desenvolvimento, uma obra, assim, de extremo bom gosto. E deixar o meu agradecimento com o Macaense em poder participar de um evento desse. É mais um momento que Macaé se aponta como a principal cidade desse país. E mais um momento para toda a cidade refletir sobre aquilo que quer ser. Pelo crescimento, desenvolvimento e acima de tudo pela qualidade de vida. Eu acho que o BUM traz isso para Macaé. Traz qualidade, traz beleza, traz estética, mas acima de tudo, possibilidade de qualidade para a população de Macaé. Isso é fundamental. Interessantíssimo e eu agradeço não só pelo convite, mas como Macaense. Eu acho que é uma oportunidade para todos nós, né? Agora, Aluísio, eu realmente, normalmente te encontro. A gente não consegue se encontrar profissionalmente, porque é uma correria para um lado e para o outro. Mas a gente tem se encontrado, eu lembro do seu aniversário, lembro também de outras oportunidades. A gente sempre se encontra em momentos festivos, porque isso é o doutor Aluísio. Além de ser o médico, que está sempre clinicando, o deputado sempre atuante, ainda consegue confraternizar com os amigos e se fazer presente. Como é que é também essa loucura da sua vida e ainda se fazer presente nos eventos? Eu acho que é gostar de viver, né? Eu acho que o segredo da vida é amar, respeitar e gostar de viver. Eu gosto de viver muito. Eu acho que a vida é um presente, uma dádiva. É preciso se gastar da melhor maneira possível. Até não gastar a minha vida a melhor, melhor possível. Seja trabalhando, seja confraternizando, seja pensando em melhorar a qualidade das pessoas. Eu acho que viver isso. Viver é buscar felicidade. Eu acho que é o caminho de cada um de nós. Agora, Aluísio, para a gente poder encerrar, eu queria então uma opinião, uma palavra sua para o nosso público, para as pessoas, para os macaenses todos que estão nos assistindo. Então, que você falasse, mandasse um recado, não só um momento político, um momento social, enfim, mas do doutor Aluísio, a pessoa. Não, eu só queria agradecer. Eu só tenho a agradecer. Tudo que eu tive na minha vida, tudo que eu tenho na minha vida, foram todas dádivas, são todas dádivas. Eu queria agradecer a Deus por tudo, por tudo que tem feito na minha vida. Não na minha vida, mas tudo que eu posso fazer e tenho feito. Agradecer a população de Maquié pelo carinho, pelo respeito e me colocar à disposição. Eu acho que viver isso, viver antes de tudo é servir a Deus, servir à população e ser feliz, buscar a felicidade. Só é feliz quem busca a felicidade um no outro. Eu acho que esse é o meu pretexto de vida. Ser feliz, acreditar na felicidade, acreditar em Deus e me colocar à disposição. O que Deus quiser será feito de mim. Bom, doutor Aluísio, eu parabenizo todo o trabalho que você vem fazendo, toda a felicidade, porque realmente você é um macaense que batalha por Maquié. Agora vamos curtir um pouquinho mais do boom, né? Um abraço, obrigado. Bom, o Macaé é em foco, aqui dentro do boom, aqui a galera toda animada, Fernanda Semler. Fernanda, como é que você está vendo hoje a inauguração aqui de Macaé? Você que tão bem conhece o de Búzios. Maravilhosa. Agora, eu queria que você contasse um pouco da relação sua lá com o boom de Búzios. O que você conhece, como você frequenta, todos os amigos. Bom, da história que eu conheço, eu acho lindo o progresso dele, quando ele começou com um pequeno restaurante muito simples, e onde ele chegou, e com toda essa frequência maravilhosa que tem o restaurante dele, que é uma boa comida, maravilhosa, estilo brasileira, e o estilo bem buziano que ele conseguiu trazer para Macaé, que é uma cidade maravilhosa, que é considerada a cidade mais rica do Brasil, e eu acho que vai ser um grande sucesso. E a decoração está linda. E outra coisa também, é até mexer, a culinária aqui em Macaé, ela é uma culinária bem complexa, porque você tem gente do mundo inteiro, não só do país, mas do mundo inteiro. Então você tem que agradar a todos, então realmente tem que ter um empenho maior ainda, né? Eu acho que convém, quer dizer, é perfeito para o Macaé, porque o pessoal de Macaé gosta tanto de comer bem como paulistano, e eu acho que ele está na altura para corresponder ao restaurante, com a boa cozinheira, boa cozinha que ele faz, que é um pouco estilo paulistana, que é internacional também, e eu acho que tem tudo a ver para dar certo. Bom, agradecer muito a sua entrevista e continuando aqui dentro do BUM. Bom, o Macaé em foco aqui no restaurante BUM, como não poderia deixar de ser, Carlos Emílio Mussi Jr., marcando presença, tudo que é BUM em Macaé, você está presente, né? Sem dúvida, né Pedro? A verdade é o seguinte, o BUM bombou, né? A gente está vendo aí, primeiro parabenizar toda essa estrutura, parabenizar os empresários, né? Eu estou vendo ali o Valdimárcio, né? O Márcio, que estão apostando na cidade, né? A gente, quer dizer, eu que também sou empresário aqui na cidade, né? Com a Prevencó, com a Procuração, apostando todos os investimentos nossos, são aqui no município, e a gente fica feliz de estar vendo no centro da cidade, que é um local que precisa, né? Um local maravilhoso, né? A gente chegou há pouco tempo, vendo toda a sociedade macaense, aí dá um beijo na Jaqueline, né? Que vai ser a Roça Nesquias. E que foi uma pessoa que fez uma interlocução legal, né? Entre a gente, pelo trabalho que eu tenho, pelo trabalho que você tem, ela fez a interlocução e trouxe o Macaé em foco para cá, né? É, ela me ligou, perguntou, eu falei, olha, se você quiser realmente marcar essa inauguração da forma como ela merece, tem que chamar o Pedrinho, o Macaé em foco, para que as coisas boas aconteçam. Agora, eu acho mais importante, Pedro, é isso. A gente vê que o nosso município realmente está num momento importante, um momento feliz, um momento onde os empresários estão acreditando, né? É um grupo que começou em Búzios, que já marcou a presença em Búzios e vem com uma proposta também inovadora aqui para a Macaé. A gente fica muito feliz deles terem tido a questão da acessibilidade. Eu cheguei aqui agora, né? Já vendo esse exemplo aqui do lado de um elevador, né? Um elevador de deficiente físico, ou seja, demonstrando a importância, né? Da gente ter acessibilidade para todos, as pessoas que têm que e que querem aproveitar de uma estrutura como essa. Então é isso, Pedro. Eu, como médico, como cidadão principalmente, como empresário desse município, só tenho que felicitar, dar os parabéns, tenho certeza absoluta que isso aqui vai ser um sucesso. Eu mesmo, que normalmente almoço todo dia fora de casa, porque a minha vida, você sabe que é louca. A gente encontra pelos restaurantes da vida, a gente sempre se encontra. E eu sempre falei, eu sou uma pessoa que acredito na questão liberal, acredito na economia de mercado, acredito que a concorrência melhora e evolui a todos, e isso daí é fundamental. Então, quem tem qualidade, quem tem trabalho, quem realmente vai oferecer o melhor, quem ganha com isso é o consumidor final. Vai ter um produto de qualidade, a um preço acessível, e principalmente, há uma coisa que vai melhorar, não só esse, mas o entorno, porque comida é fundamental. Acima de tudo, comida é saúde. Então, um beijo no coração de todos, parabéns, Pedro. Parabéns aos empresários, ao pessoal que acreditou, a gente sabe que foi um investimento importante, e cada vez mais isso daí só traz a qualificação para o que a gente mais ama, que é essa cidade de Macaé. Correto, Júnior. Então, agora, mais BOOM para vocês. Bom, agora, conversando com um amigo francês, prestigiando aqui o BOOM em Macaé. Jac, queria a sua opinião sobre o BOOM aqui de Macaé, o que você está achando. Estou achando que esse lugar é muito bonito. É uma ideia que até eu estou pensando em levar para a França, porque tem uma luminosidade, uma presença, um espaço maravilhoso, e espero para que nosso amigo Zé Marciou tenha um maior sucesso aqui. Eu acho que vai ter muito sucesso. Correto. Agora, o de Búzios já é consolidado, Macaé agora começando. E a sociedade macaense toda aqui presente, pessoas também de outros lugares, como é que é também para você estar aqui aproveitando, estar curtindo, bebendo, comendo uma boa comida já tradicional? Olha, eu acho que Macaé é um lugar que vai crescer muito. Tem muitos estrangeiros, tem amigos meus que trabalham nas plataformas. Então, é conhecido e já é um lugar internacional. Pelo nome. E eu acho que esse lugar vai crescer, e o Macaé vai crescer com toda a estrutura que tem. E, bom, já é o primeiro impulso. Bom, o Macaé é em foco aqui no BUM. Vilma Zulmira, a mãe de Búzios e a mãe de Sete Lagoas. Como é que é ser a mãe do Zé Marciou, um cara de extremo sucesso, que agora está chegando a Macaé fazendo esse empreendimento, que já era muito sucesso em Búzios? Eu fico super feliz de ter um filho maravilhoso quanto ele. Não só em empreendimentos, como de pessoa maravilhosa que ele é. E filho maravilhoso. Então, eu tenho a honra muito grande em tê-lo como filho. Correto. Agora, Vilma, você que é a mãe dele em Búzios. Saiu lá de Minas, quietinho, aí está em Búzios. Como é que é segurar, ajudar, ser mãe realmente dele dentro de Búzios? Realmente, ele é um empreendedor lá em Búzios. E, graças a Deus, vem empreender aqui em Macaé e vai ter maior sucesso aqui como ele tem lá em Búzios. Se Deus quiser, vai correr tudo maravilhosamente bem aqui como corre lá. Correto. Agora, você gostou aqui da decoração aqui em Macaé? As pessoas, toda uma inovação. Achei lindíssimo esses lustros. Agora, nós andamos aí pelo restaurante, achamos lindíssimo todo o restaurante. Achamos que está uma graça. E muito bem decorado. As pessoas estão maravilhosas. Nós gostamos muito, eu e ela. Agora, voltar para Sete Lagoas. O que você achou dessa inauguração desse restaurante aqui em Macaé? Uma cidade diferenciada. Ou seja, foi todo um trabalho. Eu, por acaso, moro no prédio aqui em frente e acompanhei a obra desde o início. Então, eu vi como é que foi a correria, como é que foi a loucura. Eu entrevistei o seu filho aqui antes de inaugurar, ainda na obra, barulho de obra e tal. E como é que é ver essa realização toda? Ah, é fantástico, não é? Porque é um empreendimento deste tamanho e com tanta beleza, com tanto gosto e com tanto sacrifício, né? Porque foi uma luta para chegar, começar do zero, né? Para chegar onde chegou. Então, é uma coisa assim, inexplicável. E eu só desejo que eles tenham bastante sucesso e que isso que leve a eles muitas e muitas alegrias. Correto, agradecer as duas nobres mães e continuar aqui no BUM. E eu tenho bastante sucesso para o BUM Macaé. Sim, sim.